Loucura na grande São Paulo, hoje a faixa tá aqui pra esse lado Tem balinha doce baseado, nessa fita eu me adoro e me amarro Morena, guarda o celular, porque essa noite não pode filmar A loucura começou agora e não vai ter hora pra acabar Você quer piquisar um presente misterioso? Quer mexer com os conteúdos mais de hoje? Você gosta de latrão que faz gostoso? Se amar em bandido, cabulou Você quer piquisar um presente misterioso? Quer mexer com os conteúdos mais de hoje? Você gosta de latrão que faz gostoso? Se amar em bandido, cabulou